Junaína cantou, deu um olhar marejou, a jovem saudinha em manjar, sob a proteção da nossa mãe em manjar, a TJ vai invadindo, torcida jovem, a realidade que incomoda, fogão, fogão de fecha, defende, eu vou de Odoiá, 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 que na Bahia o axé de abelcutá, Junaína cantou, deu um olhar marejou, a jovem saudinha em manjar, Odoiá, Odoiá, que na Bahia o axé de abelcutá, Junaína cantou, meu olhar marejou, a jovem saudinha em manjar, Iaô, Iaô, prepare o pagueiro, pagueiro e deiteiro, feche o guardião, me conta na barra do dia, e numa surgir a mãe da criação, Iaô, 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 I Se precisar da raia do mar E oscilar Que rola nas ondas Tão belo e boa Em notas do ar Espirar Te afeta e nos guia Protege quem desca na multua E vai, e vai E vai Quando te amanhecer Aprece mais sincera E oferecer pra você Mulher de beira É o bode É o bode Defende Meu bode Ótoria Ótoria Vem na Bahia Uma sede a meu lugar Janaína cantou Meu olhado agançou A jovem da filha manchada Ótoria Ótoria Vem na Bahia Uma sede a meu lugar Janaína cantou Meu olhado agançou A jovem salve E eu não se ia Ótoria Vem na Bahia Vai me vender Sai suga deão E conta na barra No dia E do mar Surgia a mãe Da criação E manchá E manchá Samba, caruca, gangola Vem na Bahia E manchá Senhora dos peixes Na nação Olimar Alô meu presidente Vem na Bahia Vamos ficar com o que isso é desse Pelo África E lúria Sincretizada A rainha do mar Terra adentiva Desde a vida Acho que eu vou chorar Acho que eu vou chorar Vou chorar de emoção E lúria Sincretizada A rainha do mar Doce milagre Calou meu diretor De carambuco Que show em Nova do ar Espirar Te abre E nos guia E o peixe Que pesca Na luz do ar E vai Quando o dia amanhecer Minha peixe Mais sincera Pese cabelo Vem na pra você Esse sempre Que é guerreira Que faz Que é a igreja Que é a família Tejou Reflete o teu poder Chega Vou chorar Vou chorar Vem na Bahia O axé Da meu lugar Janaína cantou Meu olhar Maranhou A jovem Saque de manchar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vem na Bahia O axé Da meu lugar Janaína cantou Meu olhar Maranhou A jovem Saque de manchar Vou chorar Vou chorar Vem na Bahia O axé Da meu lugar Janaína cantou Meu olhar Maranhou A jovem Saque de manchar É tudo nosso É tudo nosso A jovem Saque de manchar Tem que respeitar A jovem Saque de manchar É branco e preto Manchar Está encerrada Associação de carreira Você Ranco Anjo Alisson Tua Anjo Ya So Venco Anjo